Aqui ó, e aí pessoal, eu sou o Matheus, eu vou apresentar o tema desse dia assim. Eu sei que o Malco é, o Matheus é vingue do Brasil, eu sei que o tema ficou muito vago assim, ficou meio difícil saber o que que é. Dá pra saber o que que é, mas dá pra saber o que que vai chegar. Vou falar muito sobre o movimento dos direitos civis, então... Vou falar muito sobre o movimento dos direitos civis. Então, eu vou dar todo o contexto histórico pra entender o momento. A Revolução Americana, ela foi uma das primeiras revoluções do teor liberal. Ela meio que ela pregava a igualdade de certa forma. Porque até então, assim, como eu posso explicar isso? Não existia uma linha de igualdade. Se você enxergava outro indivíduo. Mas, por exemplo, o rei, ele não conseguia enxergar uma igualidade entre você e ele. O rei podia chegar na sua casa, subir na sua casa. Embora que ninguém achava muito. Fazia parte da moralidade daquela época, aceitar que existiam classes diferentes de pessoas. Principalmente naquela época, os novos e tudo. Então, foi ali que aconteceu a Revolução Americana. A Guerra dos Sete anos tinha deixado a Inglaterra quebrada, basicamente. Ela conheceu sobre as taxas colônias e veio toda aquela história de comunidade. A Revolução Americana, ela veio muito fazer dentro do indivíduo. Aquelas ideias que já pregavam a liberdade do indivíduo. Só que mesmo assim, essa liberdade do indivíduo, ela ainda era de certa forma limitada. Eles fizeram uma revolução com o tema liberal e tudo. Só que essa revolução ficou limitada apenas aos purgueses e aos supermeros. Porque, como a gente pode olhar, por exemplo, aí na Declaração da Irrependia, se você quiser foto, de 4 de junho de 1776. A gente tinha George Washington e os outros da grande maioria. Eram todos os escravos. Então, foi isso mesmo. Aí, na sequência, quando eles conseguiram derrotar os indivíduos, eles fizeram uma constituição, basicamente, a Bill of Rights. Foi baseada na Magna Carta e na Bill of Rights britânica mesmo. Eles fizeram um Bill of Rights garantindo os direitos básicos e individuais do indivíduo. Mas ainda, como se a gente tenha conhecido, preocupou o direito de propriedade, de ter básico, de portar armas e tudo. De certa forma, não priviu o indivíduo ao Estado. Foi uma constituição muito liberal pra ele. Ainda Bill of Rights, de 1791, até o... Ah, só pra dizer, só pra dizer, esqueci de falar. Nessa época, ainda, os negros ainda estavam sendo escravizados. Ainda acontecia todo mundo. Apesar da revolução liberal, ainda a liberdade não seguia os negros. Apenas aos grancos. Então... Então, até mil... Então... O Senado se mudou em 1860. O Lincoln, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ele ia subir em 1860. Os sulistas, que ainda eram um dos grandes defensores dos escravos, já que o Lincoln abolicionista tinha crescido muito na época. Eles, basicamente, quando o Lincoln foi eleito, eles voltaram todos pro sul. Assim, ouviu uma... ouviu uma promesa. Abandonaram o congresso. Os governadores... E os organizadores do sul. E proclamaram a independência. Proclamaram a ideadas. Fizeram uma confederação. E... Declararam a independência. A independência não foi reconhecida por quê? E o Lincoln, aproveitando o cenário, já que todos tinham os parlamentares. Todos tinham... Os congressistas tinham todos voltados pro sul. E ele, praticamente, estava em sua posição. Ele legislou do jeito que ele queria. E... Em 1863, Ele fez a... A programação da emancipação. Os estados confederados, eles tinham voltado em 1861. Eles já tinham formado a confederação. E... Lá, já estava assim... O escravidão, que se mantinha legal. A programação da emancipação foi meio que direto. Os... Foi um papo direto na cara dos confederados. Ele fez uma lei já proibindo a escravidão dos estados sulistas. Apesar dos estados sulistas terem colocado como independência. Mas isso quebrava a constituição, porque era um pacto federativo. Você não poderia sair da... Da... Federação. Então, ele fez a sua lei e depois partiu pra guerra. A guerra foi de 1861 a 1863. O... 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 O Lincoln... Ele é o Lincoln Azul. Ele tem os... A União. Que era o Zirian mantido no presidente. E em vermelho, os confederados. Que tinham abandonado a União. Em azul claro, se se fundaram. Se juntaram mais tarde ao sul e... E para o que ainda mais estava. Então, eles se juntaram, fizeram, mantiveram a escravidão. Nenhum país reconheceu eles como nação a confederação. E se mantiveram a escravidão, ele não viu. Aí o Lincoln foi buscar o cara dele. Fez a guerra. Foi até o sul. E... E... Tomou. Tomou. E encerrou em 1865 a guerra. E meu... Mesmo assim. Mesmo que ele encerrava a guerra. E tendo a folha da escravidão. E tendo garantido isso. Pela décima terceira emenda. Proibindo a escravidão. Pela décima... Quarta emenda. Garantindo a liberdade aos negros. A garantia da cidadania americana aos negros. E em 1865, um pouco depois. Tendo garantido o direito ao voto aos negros. Os confederados aproveitaram... Eles aproveitaram as leis estaduais. E criaram o que a gente chama de... Os Team Grow Laws. Que foi baseado nos Black Codes. Black Codes eram leis que... Especificam os negros. Leis de segregação. Tal negro que pode entrar em tal bairro. E a parte disso que era... Com a criação das Team Grow Laws. Nos estados aqui do sul. E os marcados em amarelo. Dá pra ver exatamente com os sulistas. Eles criaram os Team Grow Laws. Que limitavam. Que dividiam o país exatamente. com as polícias. Eles sempre... Eles criaram isso no lema igual. Equal but separate. Igual por eles separaram. Eles aceitavam que os negros eram americanos. Eles aceitavam que os negros eram livres. Porém, eles não aceitavam que os negros eram livres. E por isso, nesses estados aqui do sul. O importante dizer-se. Só pra avisar aqui antes. O Alabama. Como a gente pode notar. O Alabama em amarelo. Os estados que apontaram as leis de Grow Laws. Não é em roxo. Os estados que... Que tinham... Que permitiam os municípios fazer isso. Nem em verde. Os estados que... Que tinham legislação proibindo. Qualquer lei segregacionista. E em verde. Os estados que eram neutros. Que tinham uma legislação. Eram meio aréticos. Só pra deixar aqui. Só essa informação que eu já aprendi. O Alabama. E o... O que eu só preciso é. O Alabama. Estados segregacionistas pela lei. Nova York. E Massachusetts. Eram estados que... Vamos comprar. Aí é que a gente... O regime de segregação. Que foi instituído. Ele limitava tudo. Dividia realmente os lugares. Dividia sócio. Só que. Sala de descanso. Serviço de lavanderia. Tudo. Era dividido. O bairro. Os negros ficavam sozinhos com os negros. Os negros ficavam sozinhos com os negros. Os negros ficavam sozinhos com os negros. O regime segregacionista. Ele... Apesar da Constituição Federal. Proibia a seguinte arte de segregação. Ele ganhou muita força. No caso. Com o police. Descredito. De 892. Em que police. Um homem que era. Um quarto só negro. Ele comprou uma passagem. De trem. Pra... Comprou uma passagem de trem. Não lembro onde que ele ia. Só que. Acabaram. Prenderam ele. Pra ele ter pé indigra. Comprou uma passagem de primeira classe. E eles obedeceram o... Agência de Segregação. Aí ele levou o caso pra ser julgado. A justiça estadual não deu ganho de causa pra ele. Ele levou pra Suprema Corte. A Suprema Corte. Acabou que ocupou a Elk. E deu ganho de causa pra... Pra empresa. Deu ganho de causa pra férias. Dando esse ganho de causa pra férias. Ele abriu. Pelas dificuldades. Pelas dificuldades. Abriu um precedente incrível. Pelas dificuldades. Eles começaram a ser expandidos. Cada vez mais. Cada vez aborçando mais. A situação. Cada vez proibindo mais. Eles fazeriam as coisas. E elas tiveram respaldo. Até... Mil... Mil novecentos e cinquenta e quatro. Em mil novecentos e cinquenta e quatro. Aconteceu um sítio no caso. De um homem que foi colocar a filha dele na escola. A Linda Brown. E o caso do regime de segregação e tudo. Apesar de... Na Califórnia não ser se segregacionista. O... Ele foi colocado. Ele foi colocar a filha dele na escola. O regime de salas vezes. Não me deixaram. Eu vou colocar a filha dele na escola. E acabou que ele processou o estado. Foi processando. A decisão da Suprema Corte. E em mil novecentos e cinquenta e quatro. Ele deu ganho de causa pra ele. O Brown. O Brown ganhou. Foi no caso do Brown Fest Board of Education. Com o Brown Conceito de Educação. Ele ganhou a causa. E naquele momento foi... Aconteceu o postul. Por causa da Polícia da Suprema. Ele começou a ter mais marca. Pra... A juicitudência agora tá do lado dos negros. Eles começaram a... Meio que contra... Eles se tornaram a... Eles tinham provocação. E em... 1954... Aconteceu... O... A primeira impasse foi do... O movimento dos direitos. E foi quando essa... Nossa Senhora Rosa Parks... Ela... Ela tava no ônibus. E ela... Pela lei... Ela tava sentada. E pela lei ela teria que dar um lugar. Um meio branco. Um branco que entrou no ônibus. e queria o lugar. Ela se negou a dar o lugar. Isso no Alabama, em Multicombe, no estado de segregação, ela se negou a dar o lugar. Para ter se negado a dar o lugar, ela foi presa. Ela foi presa e isso acabou gerando uma própria revolta em Multicombe. Os negros se uniram e se uniram dentro das igrejas batistas, nos bairros negros. Se uniram e começaram a fazer protesto. Boicotaram os ônibus. Então, durante um ano, até 1955, mil negros andaram de ônibus em Multicombe. O que acabou gerando, que acabou dando prejuízo gigantesco para as empresas de ônibus. Os donos eram brancos. E o prejuízo que acabou resultando em 1955 um povo de boicote depois da Suprema Corte que a gente deu aula para eles. E aí, o Martínez começou... Ele começou a... Ele que tinha assumido a liderança do movimento no meio, por indicação do próprio núcleo Batista, do próprio núcleo das igrejas. Tinha dado apoio, tinha leito ele, etc. Tinha dado mesmo a liderança para ele. E começou meio que para esses estados sulistas onde tinham as leis segregacionistas e começou a ir até eles e provocar, assim, provocar as leis. Chegar e descobrir. Então, ele começou uma espécie de turnê para os estados segregacionistas, quebrando as leis, mobilizando os negros e causando um caos. Paralelamente a isso acontecia a nação do Islã. A nação do Islã foi um movimento feito com Eliyahu Eliyahu Hamlet, esse cara aqui. Eliyahu, é... começou em Nova Iorque. E ele era muito diferente da... Ele era muito diferente do movimento dos direitos civis. O movimento dos direitos civis estava no discurso de passividade, de integração. Apenas, assim, tanto... Deu a base de segregacionistas. Enquanto, no Norte, a gente tinha um... A nação do Islã que pregava os tempos contrários. Pregava o ódio ao negro ou o ódio ao crânico. Pregava um... Em Nova Iorque, por exemplo, eles estiam nesse início. Eles pregavam... Pregavam ideias anti-branco. Eles não combatiam o racismo como o tempinho está fazendo isso. Eles combatiam a... Eles combatiam o branco. Eles tinham um fundamento totalmente islâmico. Eles tinham um mito de criação. Eles eram um orientente islâmico. Eles tinham muitos hábitos complicado. Mas eles tinham um mito de criação diferente. O mito de criação deles é que... Há lá que os homens eram os homens negros. E os homens negros tinham dois genes. Um negro e um pardo. Um preto e um pardo. E que o gene pardo, ele era um mito. E que um... Há milhares de anos atrás, com um misteriacúbido, quando a presença de criação negro, ele meio que começou a fazer uma seleção artificial, separando o gene pardo do gene preto. E assim, ele foi criando os brancos. E os brancos seriam uma pura maldade. Os brancos seriam brancos. O... É... Então dá pra gente ver que esse movimento do Eliabon Mamede não ia muito longe. Mas ele acabou que ele personalizou com o Alcon X, que até então era só um presidiário. O Alcon X foi apresentado às ideias do Eliabon Mamede, quando ele ainda estava na prisão. Apresentavam pra ele as ideias do Eliabon Mamede, pregando a abstinência de álcool, droga, carne de coco. E ao mesmo tempo, falavam pra eles que... a... a culpa de todo o mal que aconteceu com os negros eram os brancos. Os brancos que eram os demônios criados pelo que eles tem a culpa. Ele acabou que ele comprou essa ideia. E o Malcon X era um excelente orador. Que era um excelente orador que... que conhecia as ruas e tudo. E ele acabou que ele foi... depois que ele saiu da prisão, ele se juntou o Eliabon Mamede e começou a... começou a espalhar palavras do Eliabon Mamede. Sem muito discurso de ódio, sempre... pregando... pregando contos brancos, dizendo que os brancos deveriam ser... deveriam ser exterminados. Realmente assim, um discurso de ódio do Eliabon Mamede. O Malcon X, ele aderiu a essas ideias e começou a fazer crescer um documento. E em 1959, fizeram um documentário... fizeram um documentário em Nova York, do Mike Wallace, em que apresentou a nação do Islamismo. E a partir daí, a nação do Islam começou a ganhar tamanho e crescimento do morte. Enquanto isso, lá no sul, aconteceu o Luterte que ele continuava com o ativismo dele. O ativismo de Luther King, ele acabou resultando na marcha pro Washington de 63, e... como foi em 65, com... e acabou resultando também na Lei dos Direitos de 65, na assinatura do Lyndon Jones. O... a nação do Islam não teve nenhuma influência nisso. ela... Tanto que o King e o Axe, eles ficavam brigando... brigando pela mídia, entendeu? Eles ficavam um criticando o outro, um falando que o modelo é tipo o outro. O Malcon X falava que foi pacífico do que o King era, fraqueza. Enquanto o King falava que a atitude do Axe causava mais problema e ia acabar gerando uma resposta muito pela lei. E a situação permaneceu assim. Em 65, King venceu. O King venceu o conflito através do discurso pacífico, o discurso de... o discurso de noagressão, o discurso de... o discurso de integração com os brancos. Se resumindo bem aqui, o King pregava a aproximação com os brancos, a igualdade do homem diante de Deus, o autor de Deus negro, e o fim do racismo do regime de segregação. O Malcon X pregava a separação com os brancos, a superioridade biológica dos negros. Tanto que o Eliabra Média tinha escrito no livro, que parecia o oposto de nazismo, que tinha cheio de algum meio psiquiatra científico, dizendo que os negros eram superiores, e ele queria vingança pela época da escravidão. Então, com esse cenário formado assim, o cenário de King vs. Edson, os dois modelos da escravidão, o King acabou vencendo. O Edson, de certa forma, ajudou justamente pelo conflito. Porque o King, com a ideia do discurso físico, de diálogo com os brancos, e o Edson com a mentalidade anti-brancos, e acabou que se fortaleceu moralmente muito as ideias do Edson, e acabou resultando, e acabou dando virada de mesa como ficou pra ele. Então, com esse cenário formado assim, a gente tem dois modelos da equipe, o que prega o diálogo, e o que prega o ódio. Aí, vamos pensar assim, nos atuais governos sociais que a gente segue o Brasil, seja o feminismo, seja o MPL, seja a união das virtudes sociais, eles se parecem mais com as ideias do King, oposto do Edson, o modelo desse Edson. Um exemplo aqui, o Femme. O Femme, ele é, ele é, como diz assim, ele é terrível assim. Ele tem uma ideologia anti-branco, ele vai muito na linha do corpo Edson. Ele prega o ódio, ele prega a definição, o que é o ódio pra gerar o ódio do outro lado. Então, o que acaba gerando ódio do outro lado, e acaba perpetuando um artigo ex, um artigo de separação. Muita gente fala assim, que se as feministas não fizessem isso pra chocar, por exemplo, pra afanar o sagrado, elas não conseguiriam nada, porque isso é um jeito de chamar a atenção da mídia. Então, por isso, eles não justificaram essa forma ótima, o feminismo aos homens, com base, com base nessas ideias, dizendo que, se as não fizer, a gente não vai chamar a atenção. E no Brasil, a gente tem um exemplo muito opulso disso. Essa foto é de 1971, da Leila Diniz. Leila Diniz, ela foi uma atriz brasileira, ela teve muito sucesso, ela estava no auge. Em 1971, ela teve a atitude de ir pra praia de biquíni, mostrando a barriga. Na sociedade conservadora da época, isso foi um impacto absurdo, assim. Não pelo fato da mulher... Não pelo fato de ela ter ido de biquíni, mas pelo fato dela ter considerado a barriga de grávida. Na mentalidade conservadora da época, uma mulher considerada a barriga de grávida era como se ela tivesse assumido que ela fez sexo. Então, eles... Então, a sociedade cai em si. Essa foto foi um impacto absurdo. Ela foi fotografada com um jornalista, ela ficou, mais ou menos foi o assunto mais falado no Brasil de duas três semanas. E isso acabou, isso encorajou mais mulheres a amostrarem a barriga, mais mulheres a... a perder o medo de sair de exibir tudo. Isso acabou gerando uma grande... uma grande vitória pras mulheres do ponto de vista geral. Então, ela basicamente conseguiu Leila Diniz que a mulher já tivesse agindo como um kink, e um homem feminista lógico ex. No momento atual, feministas, eles sentam chocar, eles se profanam, e acaba que geram uma política de ordem muito forte. A foto das feministas que geram, por exemplo, um ódio dos cristãos, na bunda, aquilo só vai gerar... aquilo gera um ódio dos cristãos. Um cristão quando olha aquilo e vê uma mulher enfiando, isso aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é ficar puto, vai gerar mais ódio nele, ele vai inverter o ódio. E o ódio recebe, ele vai saber filtrar, ele vai saber filtrar algo ele vai se colocar contra, ele vai se colocar contra o movimento feminista como um todo. É como se ele ficasse contra as mulheres. Então, como o feminismo é um movimento feminista levantar a bandeira de pro mulher, e você se opõe a ele, é como se você se opusesse a condição da mulher, se você se opusesse a pessoa da igualdade. Então, além dos dias, nessa época, eu vi aquela tia de liberdade, se eu não fiz isso, eu não fiz nada, eu só queria ir pra praia de biquíni, morcer na barriga, e foi. Isso acabou, e gerou, efeito regras. Todo mundo já foi na praia com mulher grávida, e ninguém achou errado. Talvez essa mudança de moralidade que ela causou, tem... essa mudança de moralidade que ela causou, hoje é um desafio positivo que a gente tem. Esse é basicamente assim... Então, por isso, existe o modelo do ativismo do Kim, do Tio Leo, do X. Esse ano, teve a Conferência Nacional da BR, e a gente tem que falar disso. O coletivo na PUC, que é tipo o Libertopia do Fernando PUC, ele foi pra Conferência Nacional, e no dia lá, eles usaram o site. eles usaram o saia, o coitivo aqui adaptado, então meio que era um aviso preciso, e todo mundo fez tudo o exército. Durante a Conferência, ninguém falou nada, mas depois da Conferência, teve um monte de gente falando pela internet que há um coletivo na PUC, que se disseram um coletivo na PUC, não sei o que, não se acharam foda que eles tinham usado o saia... mas não tanto pela questão da saída em si, mas a fala de alguns... Eu, por exemplo, eu tive uma reação muito contra, eu fui apoiar, eu posso falar assim sem medo, eu compartilhei o comporte do PUC, porque, eu fui conversando com eles, e falei, ah, que legal, vocês não me saem, não, eu vou falar diferente, eu vou falar, ah, não, você tá operado, é um que a gente tá contra o patriarcado, e eu falei, olha o caralho, isso aí é um discurso, não é, que é o discurso da UFM. Isso que é foda, tem que sair... Não, não, não tá certo mesmo, tipo assim, o discurso deles era realmente do ex, mas o que aconteceu foi, assim, eles chegaram lá, se xingando, falando assim, não, 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 eles só usaram a saia, e até mesmo assim, no meio do, talvez não existisse um lugar mais liberal do que o Brasil, naquele dia em São Paulo, não devesse a vida, não devesse a vida, mesmo assim, gerou um efeito muito negativo, as pessoas criticaram depois, o que tá certo, mas o que mostra até que, dentro do movimento liberal, ainda existe esse certo conservadorismo, e o... o fato de eles terem usado a saia, pelo que eu vi depois, eles provavelmente vão fazer isso pro futuro, mas é meio que a gente vê aquilo da leila de nido, ou... ou... o movimento de nido, na prática, eles usaram a saia, houve a crítica, houve a... ou... eles ouviram as ideias contra e tudo, e provavelmente, eles vão contar os asséditos, eles vão continuar a ouvir o crítico, mas com o tempo, as pessoas vão costumar, e eu parei de criticar, e o que... o que vai causar mudança na moralidade, as pessoas não... 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 o que vai causar mudança na moralidade, as pessoas elas, eu tenho certeza, que quando elas costumarem ver isso, não vai ter mais algum problema. então eles, basicamente, eles agiram naquele dia, com kink, eles simplesmente falaram, olha, eu tenho que pedir o que eu vou fazer, e isso eu vou fazer, vai ter retaliação contra, mas... não vai ouvir, houve o ódio, eu conversei depois aqui, houve o ódio do outro lado, houve muita gente chegando, criticando, falando e tudo, e eles responderam, eles responderam com mais ódio, mais crítica, maior crítica, então o ódio foi crescendo dos dois lados, ao ponto de chegar a isso mesmo, assim, ele nem cortar, praticamente, o... meio que separar, ele separar a imagem do hipertariedismo, dos left-leafs. Então, isso é como se... então, o... a política do ódio, daquela vez, ela... 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 eu vou botar agora um pouco pra gente de segregação, a política do ódio, que tinha sido... impermeida. Qualquer escuta. 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 O que o senhor fala. Ah, você tá de sacada. Tá, 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 tá. Tem um êxito nessa história. Então tá, tem um êxito nessa história. Só pra dar papo. Vou postar, porque... Tá, sim, não. só pra dar papo. Tá passada em vídeo. É melhor pronunciar em frente, bacana. É isso. É o DNA. É, lembrando que tá gravando. É, tem uma outra aqui. A prova. É da Daniela, velho. Vai continuar. Comecei a foto suja. Isso aí, Matheus. Então tá, é... No começo eu tinha colocado como método de êxito a política do ódio. Uma política de gerar o ódio de um lado, acaba de gerar o outro, gerar o outro de uma separação. Mas o próprio Marco Éxito, depois do... Depois do corrido, depois de 12 anos de estivismo, anteriormente pela nação islâmica. Aconteceu que ele começou a perder a fé quando ele era uma merda. Ele era um líder. Ele começou a perder a... Ele começou a ir palestrar pelas universidades americanas. Começou a ter um convívio mais com o Pran. Porque acabou que mudou um pouco mesmo. Foi mudando aos poucos a mentalidade dele, tipo, em relação aos... Em relação à própria nação islâmica também. Então, o... Então... Em 1963, quando o Kennedy morreu, o Marco Éxito deu uma declaração que pegou até mal pra ele. Ele disse, ó... Ele disse que... As galinhas sempre voltam pro galinha não enlouquecer. E basicamente ele pegou um Kennedy, pela morte do Kennedy. Ele pegou muito mal e a sociedade caiu em cima dele. Então ele é um ramé, deu um gancho, nesses 90 dias que poder pegar ele no ganho. Nesses 90 dias que ele pegou, ele começou a trabalhar pro outro lado. Ele... Ele... Ele começou a descobrir os pôdes do Eliano Hamer, agora que ele tinha mais tempo. Ele descobriu que o líder dele perfeito, que pregava as escudos, que era basicamente um profeta. Ele tinha engravidado oito centetários do adolescente dele. Ele perdia e fazia bobagem. Então, ele... Nessa, ele perdeu a fé do Eliano Hamer e começou a assumir o Islã mais clássico. Se unindo ao Islã mais clássico, ele fez uma viagem américa do mesmo ano. E foi quando ele conheceu o Islã, e foi nesse ponto que ele mudou totalmente pro lado. Ele começou a assumir uma ideologia mais clássico. do Terquim. E em 1963, ele saiu da nação do Islã. E fundou o movimento de... movimento da comunidade afro-americana. e com o movimento da comunidade afro-americana, essa vez fora da nação do Islã, ele começou a pregar a facilidade, ele começou a pregar exatamente a mesma coisa como a parte do Terquim. Acabou com o próprio Malcolm X, que era exatamente o dono da política do ódio, idealizador da política do ódio. Ele se converteu aí as ideias do Terquim. e começou a... e eu... começou a dar um impacto gigantesco na nação do Islã. Começou a perder seguidores pra ele. Começou com uma... começaram o pensamento de branco. Começaram o pensamento de racismo. Tanto que em 65, o Malcolm X foi assassinado durante principalmente quando essas falências dele. O Ana sobre o Islã se ligou dele. Então, o King de 63 a 65, o Malcolm X de 63 a 65, foi um Malcolm X que mudou. Foi um Malcolm X que... baniu o ódio e começou com uma política anti-racista. Então, no fim das contas acabou que... foi mesmo como esse documentário foi o que eu tinha falado do Mike Wallace que levou a nação do Islã, que é o The Hand, The Hand Producers, que é o ódio que o ódio produziu. É... meio que ele e o Mike Wallace tem a visão de ver a situação perfeita do que era. A nação do Islã, ela era só o ódio gerado do outro lado. O ódio gerado do racismo do lado dos brancos de todos os tempos. Então, com o The Hand Producers, ele deixa bem claro como que é isso. Se gerar o ódio, fazer um ativismo com ódio, você só vai gerar mais ódio do outro lado. Você não vai conseguir fazer um ativismo com ódio e gerar facilidade curta. Você não vai conseguir fazer um ativismo com ódio e gerar diálogo. Então, o ativismo do ódio, ele só leva a isso. Ele só leva a mais separação, mais união. E hoje a gente vê que nos movimentos sociais, todos os movimentos ativistas, seja o feminismo, seja o império, seja até alguns liberais, eles tendem a fazer isso. Eles tendem a criar mais ódio de um lado, porque o que acaba gerando mais ódio do outro, ele acaba separando mais um conceito. O que não dá pra entender, o que acabam fazendo os próprios liberais, eles decidem fazer um ativismo hoje, no princípio do mal-conhex, enquanto o comum seria eles fazendo o quinto, mostrando as ideias, conversando, parecendo, e tentando chegar a uma ocasião. Obrigado. Eu fico com o mal-conhex, um ativismo liberal no Brasil, por exemplo, também de Clarice, que é um texto maratista, que eu entendo, é um fundamento, base no ato, que existe um fundamento, é interessante, as pessoas realmente deviam espalhar, mas eles se tornam vulgar, no antivetismo, ou no antivodestismo, uma coisa imbecil assim, e que a gente não fez as contas, você nunca vai conseguir um diálogo, ou avançar, o mesmo vale, por exemplo, para o Paulo Pontos. Ele é o tipo anti-statista, que não passa disso, ele nunca vai gerar nada, a não ser um ótimo do dom estatista. Quantos éticos você não conhece, o que está acontecendo do nosso lado? Se não é só do lado deles que geram o ótimo. O Paulo Pontos é isso, ele xinga, ele vai debater, ele tem um câncer, 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 quando a guerra civil, ele cria essas duas novas medidas, a 14ª e a 15ª. A 13ª e a 14ª. ali eu já acho que começa, toda essa questão de ódio dos Estados Unidos, que eu vou chegar no Brasil, eu acho que ela começa a ganhar força nesse tipo de ação. porque o abandono não precisava fazer isso. Se ele aplicasse as emendas, que eram as 12 emendas originais, as 10 emendas originais, as emendas já morriam o câncer. Por quanto garantir, por quanto garantir a sociedade do ar? Mas o problema é a mesma sociedade, que ela é preciso reconhecer os teus que os Estados Unidos. Eu acho que é um pouco mais complexo, como se olhar a Constituição dos Estados Unidos, os compromais que eles fizeram, a população negra era considerada como cidadão originalmente, não. O Correia foi compromisso, falava que a população negra é considerada só em dois casos, para poder, em questão de eleição da Câmara. Então eu acho que talvez essa seria realmente, mas ele tem realmente duas emendas, e eu acho que é uma das duas. A décima quarta era um pouco, eu acho que ela é um dos teus que os cidadãos. Porque eu confio, se a aplicação, por exemplo, toda essa restrição que foi feita pelos negros, muito bom a gente, eu acho que é importante colocar isso, toda essa restrição que foi feita pelos negros dos Estados Unidos no último século XIX, ela foi legítima pelo Estado. O Estado legitimou essa segregação dos negros. E um grande fator disso, eu gosto de entender, eu sei que você gostou do Sul americano. O Sul americano, quando estava prestes a estourar a área civil, ele era muito desenvolvido. Ao contar que se dizem muito, principalmente as indústrias voltadas por meio agrícola eram fortes, e eram estados que estavam ganhando uma independência econômica, até de mercado, de poder negociar com o direto da terra da Europa, forte. Eu, o grande erro acho que os Estados Unidos foram a forma como que eles agiram em torno da escravidão. Porque o Abraham não vai, pega as tropas, decide invadir o Sul, ou seja, a respeito do pacto federativo, alegando essa questão da escravidão. E sempre que o próprio Sul já estava abordando a escravidão, naturalmente, naquele processo de mercado mesmo, quando fica inviável se manter a escravidão, porque a tecnologia e as inovações que estavam acontecendo no Sul iam levar a esse processo. É, é, é aquele que é o Língua mesmo, assim, ele invadiu o Sul com o pretexto da Constituição, que é pelo pacto federativo que o Estado poderia sair da cooperação. Então, quando saíram e fundaram a União, ele tinha esse argumento, porque ele usou para... Então, até que ponto, assim, eu acho que coisa de pensar, até que ponto essas ações talvez precipitadas, que foram feitas pelo Norte, aumentou o ódio pós a escravidão? Ou seja, gerou essa cultura do ódio, a Pupostã, outros grupos de extermínio, e aí levou todo esse processo legal, que ficou muito bem, que começou as leis de segregação, os Estados sulistas com aquele ódio de eles terem se dominados pelo Norte, eles culpam os negros, sendo que muitos, até generais confederados eram negros, que lutaram pela independência do Sul, eram negros, e aí eles começam essa reação, acho que uma reação mais de ódio, e aí eles usam por essa intervenção pesada do Norte, acaba que... é meio que o que acontece, talvez, um pouco no ambiente médio, em intervenção errada, que gera um ódio, que gera um conterefeito pior ainda. Não sei se a gente pode levantar esse ponto. É, o que ficou muito delicado assim, mas pode ter sido escuro. Talvez os confederados, talvez, a extracurma teria sido abolida normalmente, não é? Tenho certeza, depois de... quase dois séculos depois. Tenho certeza que ele sido abolida. Não, até hoje ela não foi. Se for, se for, por exemplo, se você vai pro Sul dos Estados Unidos, você vê um tipo de gente tratando os negros. Até hoje. Se você vai pro Norte, você vê um outro tratamento. Se você vai em Miami, e só tem caráter, preto e Miami é mal tratado. Mas se você vai pra Nova York, é diferente. Estou dizendo o seguinte, o que você está falando, pode ser que acontecesse, mas ele não aconteceu até hoje. O que o Lincoln fez, foi só, por dizer assim, criar a lei e obrigar que ela fosse usada. Porque até hoje, ainda existe preconceito. Se você não tem pra olhar, até mesmo em 1950 e poucos, 50 e poucos, 60 anos atrás, ainda existia uma lei de ciência de ação. Então, você pensa assim, isso ia acontecer normalmente. Só pra você ter uma ideia. No Brasil, por que a gente teve a... legal esses três? Porque eles pararam de comprar produto brasileiro. Não é porque os caras eram bonzinhos, econômica. Eles viraram e falaram assim, ó, nós não vamos mais comprar os produtos de vocês. Eles acharam, uma grande hipocrisia, mas a verdade foi essa, ó. Nós não vamos mais comprar produto brasileiro do que os sistemas da escravidão. Aí eles falaram, então, se é por isso, nós vamos fazer a lei. Só que é aquilo que eu digo, assim, a lei veio pra atender alguma coisa, mas no... vamos dizer assim, o que seria o importante, que seria o indivíduo, aceitar o indivíduo de povo, esquecer que ele veio da África. Igual, e é engraçado você falar isso no continente americano. O único povo que é americano é um índio. O resto do mundo é estrangeiro. O único lugar que, na minha opinião, entende isso é o Canadá, né? Você chega no Canadá e fala assim, você é canadense? Você fala, não. Você fala, de onde você é? Ah, meu pai é francês, meu pai é italiano. Não, mas você nasceu aqui? Não, não. Canadense é um índio. Eu já tive lá, eu acho isso muito engraçado. No resto da América, não. A gente, todo mundo assumiu a América como sendo nossa. Não é. A América era dos filhos. Então, assim, eu acho que no povo, se você deixasse, se ninguém tivesse criado uma lei, até hoje tinha escravidão. Essa é a minha opinião. Porque ela ia acontecer, mas o qual você falou assim, ah, normalmente ia acontecer. Eu acho que normalmente não ia acontecer. Porque, vamos dizer assim, tinha aquele negócio de ser cultural. Então, acho que até hoje ainda, se não tivesse tido a lei, se não tivesse tido a guerra, infelizmente, talvez, igual ele falou, em 54 ainda tinha um preconceito ferrado. Ainda hoje tem. Matou um menino há duas semanas. Essa semana, tinha uma quebradeira lá, porque o menino que eles mataram. Então, isso é algo que... Agora se faz isso, a história é bem... Não, mas... Não, não, não. Eu só não acho isso aí. 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 Eu queria informar isso. É. Cidades onde tem algum nível racista, por exemplo, sei lá, Santo Luís, que realmente sempre tem a ver essa divisão tal... De bairro. De bairro. Você pode perceber que são cidades menores e que não tem tanto comércio, assim. É uma cidade economicamente fraca. Cidades grandes, como você falou, Nova York, é inegável. Não faz diferença se eu vou fazer comércio com o negro ou com o branco. Dinheiro é o mesmo, tá falando a mesma coisa. A questão é que tem uma tendência de comércio, a cultura, a economia mudar, assim, sabe? Se não fosse nesse ano, seria no outro. O documento estaria aumentando. É só uma questão de... O meu ponto é o seguinte. Não. O meu ponto é o seguinte. A escravindão, ela não é economicamente piada. A partir do momento que você tem... E eu estou tentando falar isso. O SUE, de um desenvolvimento tecnológico, por exemplo, mais ou menos não foi... Quando a G1,830, não foi mesmo, foi... O desenvolvimento econômico que o SUE tinha nessa época, o Brasil foi alcançar em 1940, só para fazer uma comparação. Então, o SUE tinha um desenvolvimento econômico que, logicamente, isso levando ao desenvolvimento de maquinário, dando uma relação com a revolução industrial na Inglaterra. Ou seja, maquinário chegando para... nas fazendas, as máquinas a vapor, as indústrias se estabilizando no SUE, é inviável economicamente se manter a escravindão. A escrava, então, ia acabar no SUE, naturalmente, era inviável inviabilidade econômica. Ou seja, era uma questão... O escravo ser pagado aí? Não, é uma questão... O escravo ser pagado... O escravo ser pagado... O escravo ser pagado... O escravo ser pagado... Não, mas calma, você pagava o escravo? Não. Não, você não pagava ele, não está claro... Mas olha só, a questão do escravo era viável, não tem... A questão do escravo era viável, porque não... Não existia tecnologia suficiente para aumentar a produtividade. Então, o senhor de terra, sei lá, o proprietário do escravo, tinha que ter um escravo para produzir, porque não tinha como pagar, não tinha como ele sozinho conseguir fazer a economia crescer. Então... A tecnologia conseguiu desenvolver de um ponto, em que ter um escravo não era mais viável. Era mais viável você pagar o escravo para ele consumir, continuar assim, para o outro... para o outro. Eu tenho noção, se portá-lo, volta... Gente, deixa o Matheus terminar o negócio, depois a gente faz umas perguntas que fica mais eficiente assim. Vai, o que é que foi? Ah, eu só queria concluir mesmo... O que é isso? Alguém mesmo pregar mesmo pelo otimismo, que o senhor ativou o ódio, assim, mesmo que ele tenha um ódio do outro lado, em que alguém chegue, distingue, não sei o quê, fala da sua maneira em tudo, melhor não é devolver o ódio, melhor é o otimismo pacífico. O mundo que deu a arte da guerra, você conhece, conhece quando o Sun Tzu disse que a maior arma do país para viver é a moralidade. Então, você tendo a moralidade do seu lado, você consegue entender como você quiser. E você nunca vai ter a moralidade do seu lado, porém, o Sun Tzu de ódio. O King, ele conseguiu fazer o outro nesse desenvolvimento. O... O Ex, não. Porque ele fez um movimento fracassado, pegava o outro ali na terra. Então, o mais importante pra gente, agora, no movimento tribunal, é fazer a nossa viagem de Paulo Romero, que saia na meia. Descobriu no Wisman. É, Vamos fazer, é boa. É, porque, igual a gente tá falando, o pessoal coletivo na luta, eles sabem o lugar onde eles iriam entrar, de saia, ou quem sabe, pelados, e ir todo o dia pra Foras. O portal tem que ir pra Foras. Não, mas Foras é a coisa mais bela. Não, mas não, as pessoas estão falando, sabe, se for um homem que está de saia. E nesse sentido, até... Não, mas é uma questão também, né? A gente tem que olhar e tudo que não foi, a conferência inteira, foi mesmo. Será que a meia dúzia fosse muito barro? Mas, sempre são a meia dúzia de fazer, como se fosse muito barro, e eles estavam... Parece que é uma coisa que é normal, de todo mundo ver, quem tem algum tipo, tipo, intelectual e moral das ideias, geralmente, é o cara que tá tendo a sala, tipo, estudando. Não é o cara que tá tendo a internet, cosmogia, mas, é o que o Lucas falou, né? E o cara que busca cosmovisão, né? Tipo, o cara que quer um pacote de peixagem, muito perfeito pra ele, e onde são os caras que estão? Falar, falar, e tentar vender as ideias, as coisas, mas, o importante é isso mesmo, acho, né? Aquele ambiente, ou lugar onde a gente deveria, não tem nada, e, quando alguém diz, assim, pessoas estranharem, virarem o olho do seu, que mostra que, querendo ou não, Podem falar, o patriarcado, mas, que diabo o patriarcado? Se, né? O patriarcado, é uma imposição sobre mulheres, no caso não, você tá vendo claramente, que se um cara que a gente tiver saia, existe um tipo de moralidade, se torce que a homens não for, a gente tem saia, por algum tipo de mágico, né? Isso vai incomodar, sei lá, se despede do mundo. E ali, é onde a gente, principalmente, precisa se dar uma conferência de liberdade, bem liberais, liberais, não pode se dizer que era um conservador, um conservador, pra mexer, mas não, você tá na doença de liberdade, é o tipo de lugar no caso, que tem que preparar nada. Pô, é interessante essa história, Deve ser estranho, mas não tem mais coisa. é o problema é seu, por isso, eles não foram muito trupe, eles usaram uma saia, com calma com baixo. Eu acho que o problema maior na saia foi o mais estético, porque tem que estar com uma saia verde, com luz amarela, e tem samba que não combinou muito. Se as pessoas se sentiram mais incomodadas pelo estético, aí claro que é algo mais conservador, mas eu posso falar que a minha experiência é própria, eles não chegaram em público e não começaram a chegar a ninguém, eles chegaram as pessoas e as pessoas, aí eles foram entrando quando discutiram, então por isso que eu coloquei aquela hora, eu queria colocar uma hora. O discurso de ódio começou com o que é isso? É claro que o discurso de ódio, nessa situação não teve uma agressão de ódio, teve uma agressão dentro da saia, não está vendo como eles são, na cena em pé, eles meio que foram pra provocar eles, aí está formando. Mas eu ia lá todo dia, mas eu ia falar, eu queria colocar um prologado. Gente, sobre o que o Bernardo falou, Bernardo, você não acha que lutar como patriarcado fora da coerção estatal é uma coisa liberal? Por exemplo, eu entendo a luta do feminismo, eu acho que eles têm consideração e importância feita pela sociedade e etc e tal, mas eu pessoalmente não acredito na coerção estatal, porque não precisa ser nada, absolutamente nada, nada, nada do processo estatal funciona. Só que, culturalmente, você falar pra outro cara assim, ou o que você está fazendo é errado, eu não vou te proibir de fazer isso, mas não obstante, continua errado, não seria uma coisa liberal? Aí existem duas discussões. A primeira discussão é uma coisa, é a pessoa fazer sua luta em relação a si. Eu falo que quando a luta toma assim, vou transformar, não quero mudar minha vida, eu quero transformar eu, um exemplo, em uma outra coisa. E eu falo assim, sem medo, nesse ponto eu tento ser mais conservador. Eu acredito que a questão de moral está muito relacionada ao indivíduo e princípios, então eu não vou ir contra ele, mas eu continuo achando errado. E eu não, eu falo assim, mas ele pode continuar fazendo, mas pode eu achar errado, não é um problema. Agora a pessoa querer, de todo jeito, você aceite um exemplo, eu acho que isso também é absoluto. Não, mas a questão que aconteceu foi que igual uma pessoa, no momento, estava reunido com a oportunidade de liberar em São Paulo e tinha gente julgando, tipo assim. Tinha gente que estava bem aí, tinha gente que estava realmente desmonta. É só quando julgaram um pistola, não muda o fato, eu acho que eu não estava contra a priori, não era excedente. Isso não muda o fato, Felipe. Eu vou te ver mais, eu não sei, mas pode é isso. Eu não ponho aí. Eu acho que a gente está discutindo, que é mais importante, a questão do algo ex, o discurso do ódio ou da pequena. É, ele muito bem entendeu, a desaprovar, não gostar, até falar mal, mas a questão é... Não, mas a questão é... Normalmente você fala nosso controle, igual a gente viu isso aí, fizeram rebelia e cabra marcha, e aí gera esse discurso do ódio. O que eles fizeram, na verdade, eles estão fazendo um trabalho muito doido na Pernambuco, eles estão abrindo um diálogo com uma área que a gente nunca teve, com os esquerdistas, com o nome dessa rede da Universidade Federal, traem muita atenção, fazendo evento, enchendo o salvo, e isso é um caminho. Pode ser que seja errado, vocês podem achar que vai desvirtuar um argumento, mas deixa então o negócio funcionar, o negócio para a Universidade Federal, vai funcionar no governo, leva o movimento do jeito que vocês querem, deixa que eles levarem. A questão que a gente está falando é exatamente isso, o mal-co-ex, o combate no Pequim, vocês querem o confronto do ódio, dividir, espregar o movimento por dentro, ou tentar uma aproximação com outras pessoas, cada um faz o que quiser, eu não vou botar um saio também, então... Por que que alguém te sai e coloca no outro, sabe? Não, 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 pega, 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 é, 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 vamos contar algumas coisas aqui em casa, Primeiro, em relação ao Martin Luther King com o Ex, não é a situação do EPR, porque o discurso de ódio do Ex era de intervenção, era um discurso de coerção, ele defendia claramente uma coerção, o uso da força para inibir uma determinada cultura, ele falava claramente. Aí eu tenho que fazer uma crítica, sendo libertário, eu tenho que fazer uma crítica incisiva à liberdade, porque o libertado sempre se esconde sobre o manto da não intervenção, Quando, por si só, eles, um grupo, agem de forma a coibir certas condutas que eles consideram erradas por n motivos, né? Mas aí, nesse momento, toda a liberdade está disposta a gravar a ação, mas eu não estou pedindo o Estado para fazer nada, eu não estou com discurso de intervenção. Isso é uma questão de opinião. Sim, mas eu estou falando, todos esses momentos se escondem sobre esse negócio, mas não é alguma coisa, mas eu e a minha opinião influenciam em pessoas, e vamos ficar o resto da nossa vida virando o olho para o Manto de Sá, e a gente pode ter duas pessoas, duas opiniões, duas atitudes, uma atenção bastante. Nesse caso, é escondagem. Nesse caso, nós temos bom contextos dentro do governo. Eu não vejo dessa maneira. Peraí, peraí, deixa um pouco... É, deixa um pouco... E o King, por mais que ele defendesse, por exemplo, essas ideias, ele quisesse estudiar, o King era contra o casamento gay, abertamente. Ele era um republicano conservador contra o casamento gay, por exemplo. E aí, a gente tem que levantar alguns pontos que eu acho que... Eu gosto muito de uma expressão que é o seguinte, o pessoal usa muito assim, você atirar para depois mirar. Eu gosto muito dessa expressão, você atira para depois mirar. Eu não acho que, de forma alguma, o que esse comparativo, ou então se vocês estão lutando por algo, pode se encaixar no que os meninos fizeram lá. Eu acho que é muito diferente da situação. Vamos tentar, calma, vamos tentar aportar algumas coisas aqui, para a gente ver o que é realmente atividade liberal e o que é baixo. Quando eles fundaram, no início, foi bem assim, deve ter quase um ano, mandei. A EPL, a ETT, quem está mais sendo sadista, a coisa... Teve muita crítica, o pessoal que gostava, o pessoal que foi para cima. Eu, por exemplo, fui um que, sempre por ter um diálogo maior com os conservadores, fui lá entre os mais conservadores e defendi a pérdida. Eu falo, principalmente, que o projeto era bom. O projeto trazia, por exemplo, direto responsável por preços, por exemplo, o Lockheed, que é a área do Partido Republicano, indo contra aquela ideia de que, por exemplo, o mercado é indivíduo dos ex. Quando que é exatamente o contrário, entendeu? Então, o projeto era bom. Eu sempre achei que foi uma forma de ativismo focada. É, exatamente. É tipo o etérico cristã. É. Tipo, vá. Muito vá. Não é dependendo do plano de ativismo, né? Estou focando... É uma coisa estratégica. É você mirar, focar, atirar e acertar um alvo. Você ir de saia com intenção de causar... Igual a gente vai falar, não. A intenção nossa era fazer essa provocação para mostrar que dentro do movimento liberal há uma rejeição a homens cruza saia. Pô, mas dentro do movimento liberal há rejeição a homens cruza pochete. Há movimento liberal há rejeição a homens cruza pochete. Se eu fosse de superman lá na conferência, o pessoal ia falar mal de mim. Aí eu levanto e falo assim, que esse tonto aí? Eu não entendi nada. Então, isso conta. Não é essa questão de tipo, ah, eles não querem que usam homens... Claro, qualquer sociedade você tem certas regras de vestimenta que é dentro do princípio cultural. Aí você fala assim, não, eu quero quebrar essas regras de vestimenta. Ok. Só que... Peraí, qual que é o sentido? Faz sentido a mulher em 1970 querer ir só de piquinho na praia? Claro que faz. Um lugar quente, calor, não fazia sentido que ele ia cobrir a barriga. Aí a questão, o cara vai falar assim, eu vou de saia porque eu acho errado as pessoas serem contas e alguém usar saia. Não, você vai apenas de saia. Eu só conto, por exemplo, o cara aí de laranja e fluorescente... Se você pensa nisso aí... Você tem que puntuar algumas coisas, entendeu? Eu entendo esse ponto, Gustavo. Eu acho excelente esse ponto, Gustavo. Nós não podemos restringir essa questão só da coerção. Por exemplo, se no meu bairro surge uma loja e a loja fala o seguinte, ó, na minha loja eu não vendo pra deficiente físico, pô. Eu vou ficar puto com esse cara. Eu vou xingar ele pra caramba. Eu vou tentar fazer o que for possível pra não desmoralizar esse cara. Entendeu? Eu acho bagulho. Eu não acho que a gente deve pagar se ele falar assim, não. Ele põe tentado de deficiente físico, eu vou deixar pra lá e a propriedade dele não. O problema é que no movimento que eu vejo é isso. Todo mundo defende os mesmos princípios. Se ele quiser abrir uma loja e não ver pra ruibos, acha que ruibos não tem álcool. O problema é dele. Beleza. Agora, quantos de nós que a gente fala, tudo bem, esse cara deveria ser boicotado, além de ser estúpido que ele tá perdendo toda a partilha de mercado dos ruibos, apesar de ser pequeno, né? Mas ele tá perdendo essa. Agora, quantos de nós estamos dispostos a ultrapassar o discurso de falar, esse cara deve ser boicotado ou eles não ser realmente dispostos a ir lá e boicotado? Isso aí não importa. Aí é opinião de cada um. Sim, é opinião de cada um. Mas o libertarismo, ele se resume ao simplesmente anti-estatismo ou ele é... Ao individualismo, os deontológicos. O que que tem de contra-individualismo em ser uma pessoa que adota o princípio, adota o discurso e segue o discurso? É isso que eu tô falando. Se você é boia que o cara seja... Tem nada. A sua ação é justamente o oposto. É você estar indo contra o outro que também tem a sua opinião. Eu falo assim, tudo bem. Se você quiser voluntariamente, junto ao outro, seguir uma ideia, etc. Ponto. É tão legítimo de um lado quanto do outro. Sim, tá. E eu sabia que não tem uma resolução. É que não tem uma resolução. Não, não tem uma resolução. Tem alguma coisa. Vocês estão desviando o assunto. É, é esse aqui. Não, claro. Não, claro. Aí, a sua escolha... Não, a postura do ódio, eu acho que deveria ser desaprovada. Pode ter sua escolha. Mas o que é ódio? É, o ódio é ele ficar xingando, ou seja, ele banindo a PL, ele ficar xingando, falando que estamos gritando o movimento e criar o PL Cabra Marcha e ficar metendo o pau. Isso fez um pouco de ódio. Tanto que aquilo lá, na verdade, foi uma consequência de uma... Mas isso daí... Isso em questão de campo de ação, isso não ocorreu. Muito pelo contrário. Eu creio que hoje, principalmente da parte da PL, o pessoal tem um suporte, principalmente o pessoal do Nordeste, o pessoal de São Paulo, e eu falo isso assim, porque eu sou governador regional do Sudeste e eu tenho, eles estão muito sob a minha tutela, por exemplo, São Paulo, eles têm um apoio, um suporte que eles nunca tiveram na PL. Eu acho que o caminho foi totalmente diverso, eles conseguiram um suporte muito maior. Eu não vi rejeição, assim, no sentido da PL rejeitou isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A rede, a rede... Mas aí, o pessoal da PL teve gente que tava... Mas agora tá. Mas aí, acabou que a gente entrou... Agora, outro ponto. Agora, por exemplo... Por exemplo, uma coisa, uma coisa que eu elogio, uma coisa que eu elogio, como muitos meninos, sabe? Eu vou explicar que não foi assim, irmãos. Eu estava com uma camisa escrito PD com adesivo da Luciana Eginho lá no evento e não lhe deu nenhum problema. Espera aí, peraí. Tem certeza que vocês foram falando com o corpo do juízo, entendeu? É... É certeza. O próprio caso do Albuquerque, sabe? O próprio Albuquerque, sabe? O próprio Albuquerque, sabe? O próprio Albuquerque, sabe? Isso também foi vocalizar mais. Eles tinham até tentado um pouco antes com uma mulher negra. Falando de gente negra. Assim, eu tenho certeza que o coletivo NABU fez isso com uma coisa. Não, não, mas não foi o coletivo NABU. 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 Não foi. Não foi. Foi a informação de grupos e parceria com outros grupos. Não foi o coletivo NABU. Não, mas era um outro coletivo NABU. Não, não. 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 Agora, o que eu quero pontuar, assim, é muito importante, é... O que que, pra mim, é o ativismo, assim, que eu vejo, que o Mark L. T. King fez, que é aquele ativismo de... Eu não entendo de concentração, mas de infiltração em áreas onde os liberais não conseguem entrar. Por exemplo, vou citar o exemplo deles, que eu acho muito legal. Por exemplo, lá na faculdade deles, um pessoal tava... Lá no Nordeste, o pessoal tava... Vocês estão falando o seguinte, eles tinham os vendedores simples, ambulantes, que eles vendiam na porta da faculdade. Aliás, acho que eles vendiam salgados, doces, coisas pro pessoal da faculdade. E aí, acho que a prefeitura foi mais que eu tomei os caras. Foi a reitoria. É, e a reitoria é uma faculdade pública, né? A reitoria falou só, vocês vão ter que sair daqui. E os estudantes ficaram em pé da vida. Aí, o que o pessoal fez, que eu achei genial. Eles foram lá e quebraram o pau para os caras. Quebraram o pau para os caras. Eu acho que esse tipo de ativismo... A gente tem que entender o seguinte, em questão de estratégia. O que realmente nós temos na nossa sociedade hoje, que tem essa diferenciação de homem e mulher, e até que ponto isso é interferência do Estado. Por exemplo, o Sporting News fez uma pesquisa muito legal, você chegou a ver, Gustavo, falando que a mulher negra é a maior vítima de impostos no Brasil. Eu achei isso genial. Eu achei isso muito bom. E até que ponto a gente... E como agir em relação a isso? Meu ponto de vista, isso é pessoal. Não acho que o que eles fizeram, por exemplo, lá no protesto com aqueles feministas, foi a melhor forma de ação. Nenhum opinião. Não acho. Eu creio isso em questão de atingir o maior número naquela área. Não acho que é o melhor caminho. Até porque esse tipo de manifestação tem muito mais rejeição do que de apoio. Até por ser um movimento que está lá muitas vezes torcido, ele não tem uma liderança formada, fica uma coisa meio confusa. Eu desconto esse ponto. Então, eu vejo muito por lado a questão do próprio UTQ forçando esse ponto de vista. Eu acho que o movimento liberal nessa questão, sim. mais do que, talvez, defender, por exemplo, a gente sai do lugar. Essa questão, por exemplo, de pegar o ambulante mais nesse estado. Essa questão de mostrar como que a ação do estado atinge sempre as ideias mais fracas. tentar um contato mais forte com comunidades, onde muitas vezes existem focos reais de comércio e a gente não consegue chegar lá. Pelo contrato, eu vejo isso muito por causa assim. Nossa, eu entro em cada briga porque eu vejo alguns colegas dos meus conservadores achando legal a polícia maior que é cacete ambulante. Eu não tenho uma ataga desses caras que tem por polícia que tem por ser cacete ambulante. Eu não tenho nem uma ataga, pessoal. A ataga da polícia desencadeia de qualquer coisa que eu tenho. Então eu vejo isso assim muito E também se aproveitar Uma coisa Eu não sei se o Pink fez isso Que é a questão de contradizer Esses supostos líderes que surgem Por exemplo a questão Do Jean Wynton Como surgir dentro Como o liberal Ele pode ter um contraponto Para falar com o público homossexual Fazendo um contraponto que o Jean Wynton faça Desmoralizar o discurso dele Acho que falta a gente desmoralizar Isso a gente muitas vezes não faz A gente acaba Desmoralizar no sentido O que ele está fazendo É pior do que o movimento Então eu acho que A questão da SAI Talvez o grande ponto na minha opinião É que não foi efetivo Eu acho que não foi efetivo Eu creio que talvez essa questão de ação Igual por exemplo quem fizeram Eu estou usando o mesmo grupo Com outra ação que eles fizeram Que foi a questão dos ambulantes Aquilo ali Na meu ponto de vista É muito mais efetivo Em que eu só tente de chamar Eu queria panfletar Por exemplo lá no Oia Porta Entendeu? Eu não quero fazer panfletar lá no Oia Porta Ninguém panfleta lá Entendeu? Bernardo Eu só queria contar duas coisas Primeiro que eu acho que Pode contar Hã? Pode contar Primeiro é só falar que a Constituição dos Estados Unidos Tinha sim um artigo meio racista Eu fui procurar a Constituição dos Estados Unidos No artigo primeiro No artigo, não me lembro Sessão 2, na época 3 Falava que o Para a conta de quantos deputados Cada Estado dos Estados Unidos deveria ter Então você deveria considerar 3 quintos população não livre Entendeu? Tipo assim, escravo Então a população Para a conta de população Para a presença de quantos deputados Você deveria ter nada Após o ano de 2019 Valia só 3 quintos Para a presença de quantos deputados Para a presença de quantos deputados Para a presença de quantos deputados E isso estaria constatado até hoje Isso daí Pode ser roubado E vão levar os deputados Mas é a 10ª emenda A 10ª emenda A gente fala que não Eu estou falando assim O próprio confronto Ela vai contra outras emendas Por exemplo O cara poderia agregar o temendo Não, sim, hoje O que ele está falando É que na época Poderiam ser roubados As emendas iniciais Bastiam isso Por exemplo Liberdade de inspeção Como é que o cara pode Se ele não era considerado Indivíduo Não sei como que ia dar Ele é considerado 3 quilos De indivíduo Não, para Não, o Congresso hoje Mas antes ele não era indivíduo Ele não era um sério Era uma coisa que fazia O trabalho tem como ser Não era considerado Não era a Constituição A Constituição ali Que a gente já representou A representatividade Se a gente tinha roubar a Constituição A gente precisava em outras emendas É isso o tempo todo acontece no Brasil Não é que é a confusão aqui Que toda hora que a gente sofre A gente não abate Só um complexo Terminal Comptória Deixa Aí eu queria contar uma outra coisa Nesse negócio de Left tape Right tape Que eu não me importo Com esse negócio de Right tape Left tape Porque por exemplo A gente aprendeu aqui no No IBMEC E eu vou usar isso como Argumento de autoridade Que a gente aprendeu O libertarianismo com o Tiogo Com o Andriano Para a gente nunca foi colocado Que existia Right tape Do left tape Isso é uma coisa que eu descobri Só porque eu descobri na pele Eu achei isso Mas não é exato O que eu descobri A gente sempre aprendeu como Existe o libertarianismo Existe o anarcocapitalismo Que é uma coisa Dentro do libertarianismo Mas um pouco mais assim Ritical Mas existem soluções liberais Para alguns problemas sociais Que o Estado pode criar E aí por exemplo Você coloca o posto integrativo Como solução liberal Para o Estado Você coloca o Sei lá As coisas que foram de carros As soluções liberais E eu sempre acho Que esse diálogo Que os ditos Que eu não gosto muito Deste dele Do left links Fazem com a esquerda Muito pouco Porque a gente O que existe No movimento libertário No mundo do outro Hoje em dia É gente que era Prato de um mundo Ou era conservador E virou libertário Você vê que tipo assim E eu nem vou fazer Falar que isso é uma coisa Importante Mas para quem é Esquerdista é É um movimento Feito de homens brancos Sabe É uma coisa Se você olha Se é só homem branco Eu Para a vida Não muda nada Eu acho Então existe um pouco Eu tenho um movimento Mas vem um cara De esquerda E olha essas coisas E diz assim Alô Deixa eu olhar o patriarcal Fazendo o patriarquismo Sabe Tipo Não funciona assim Então esse diálogo Eu acho que é fundamental Porque ele é dono Ele não Sai só milhões Ô Bernardo Eu não discordo do diálogo Eu só acho que ele foi feito Foi real Eu não discordo do diálogo Isso é uma questão operacional É, questão operacional É uma questão operacional Eu acho interessante a colocação Você fez Sobre a postura Que foi adotada Sobre o meio De chamar a atenção E eu vejo isso Como a colocação Eu não sei se vocês tiveram A oportunidade Mais para a atenção Daquele cidadão É Eu vou chamar Gladys Que participou da palestra Não, não Que participou da palestra Que comentou na palestra Do lado É O marxista Isso Bom, só pela Pela classificação Não tem muito o que dizer A respeito Mas ele é o marxista Não Não, acalma ali Porque ali ele sabia Que ele ia tomar porrada Quando era lá Se ele falasse Uma coisa um pouco mais grossa Mas assim Você vê a postura Que ele adotou Dentro da sala de aula Quando foi Fazer um comunicado Chamando Convidando as pessoas Para participar De um evento Que ia acontecer Ele fez umas colocações É Não lembro exatamente O que era Mas era como se fosse Assim É Algumas Um grupo de pessoas Tipo o MST Alguma coisa do tipo Que estavam invadindo Uma área Numa região aqui Próxima de Belo Horizonte E aí estava Sofrendo um processo De Despejo E ele falou É porque Dentro do 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 Nosso País Se as pessoas Não fazem isso Não conseguem Chamar atenção Pera lá Tipo Para chamar atenção Então vai E aí Esse A gente Depois É do OJS Que é Aquele mesmo Ele é líder Ele é líder Do JS Belo Horizonte Vocês perderam Ele foi líder Do JS Tipo a triângua Tomou As quatro voadoras no pé da goela foi bonito agora o questionamento é assim até que ponto eu acho que não criticando eu acho que não sou eu para criticar alguma postura de alguém acho que cada um faz aquilo que acha conveniente o que julga é correto agora, por exemplo, talvez a postura do pessoal lá, os açaí talvez isso aos olhos de alguns poderiam se familiarizar ao movimento e ao ideal do movimento isso não tiraria um pouquinho da credibilidade sinceramente, eu acho que esse tipo de pessoa nem é bem-vindo ao movimento essa pessoa que aceita a pluralidade a coisa mais forte que a gente tem no imperialismo é exatamente isso, aceitar as diferenças a pluralidade do pensamento uma pessoa que já vem, que pra mim é um concentrador só um concentrador liberal que já vem, tira a credibilidade porque eu não tenho que na água, não analisa e faz questão que eu não presto por exemplo, trazer talvez esse cara que você não tem prioridade pode dar até mais pouco mas também enfraquece não, entendo nesse sentido mas por exemplo, talvez o pensamento de não é nem bem-vindo seja uma postura segregacionalista o que você separa é um objetivo que você acha não é um positivo mas o objetivo é de opinião não, não, entendi o que você quer dizer não, não, claro mas ele veio com a postura ele veio com a postura segregacionalista ele não tem como receber não, 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 não não uma postura de dizer assim ah não, esse cara não tem credibilidade nenhuma mas talvez, na minha opinião os meios que se utilizam pra chamar a atenção eles fazem a diferença sim porque é o seguinte por mais que a gente tenha um pensamento mais liberal e de tipo, da política de cada um faz aquilo que acha que é certo e tal por exemplo se eu achar que não é certo o vestiçai eu vou vestiçai ninguém vai me obrigar a fazer isso agora o que eu penso é assim as pessoas que ainda que tenham uma tendência conservadora acreditam no liberalismo não podem não podem, na minha opinião é tipo assim não podem não ter credibilidade no movimento como isso acontece com o desenvolvimento da esquerda utilizam de meios assim não, tristes eu diria trágicos pra chamar a atenção o movimento tipo assim em primeiro lugar uma ideologia absolutamente falida e em segundo lugar não tem o mínimo de consenso na hora de utilizar os meios pra poder reivindicar aquilo que eles acham que é certo então por exemplo o cara não, beleza a galera vai usar sai então ela toma forma de protesto sei lá beleza não tem nada contra mas eu acho que quando a gente tá lutando por alguma coisa por algum ideal ou por alguma ideologia eu acho que a gente precisa pensar assim se colocar um pouquinho do outro lado do balcão a gente fala assim peraí, como é que isso aqui vai se enxergar? então a gente vai te dar uma opinião como é que isso foi enxergado isso foi enxergado de uma verdade de uma maneira muito positiva porque o nosso movimento de libertade de muitos anos de libertade é uma coisa muito cultural muito acadêmica muita de pessoas já brancas com classes mais altas a gente não é isso não é uma coisa que a pedra se é de ser quando você for parar por olhar mesmo para uma parte dos jovens mais politizados que estão procurando se envolver com a política eu acho que não agora só para lhe apresentar aí eu vou te contar eu acho que não só encerrar foi muito estranho porque no grupo gostava da taxa de imposto popular é um pessoal que é formado de economia é um pessoal bem formado educado mas todo mundo que é a gente federal eles dão a vida e o consumo também um deles postou essa foto do mercado livre ou alguma coisa também direto que ele possa eu sempre tento um complicado sabe se você liberar então eu não sei mas eu gosto do diálogo desses caras no mercado do polar e todo mundo cultivo faz um sucesso claro sabe é um cheiro de entrar a oportunidade do libertarianismo permite ser bom é dar mesmo que sobreviviam que a forma é que as pessoas tem aquele perigo sempre de desvirtuar realmente o momento que eu acho que é o que você está no seu plano isso é realmente perigoso mas eu não acho que está vendo agressão você não sabe não tem agressão você fica com os filhos não é você tem agressão não é falta de respeito os assaios não é que falta de respeito eu não sei como foi a conversa deles com a humanidade aí muda mas realmente eu não entendi o que incomodou tanta gente isso incomodou tudo também eu acho que tem que ser considerado considerado também que a book utiliza de ferramentas e meios que é muito diferente para a gente que é bem local eles usam para a prioridade deles então eles agem decorrente do que a demanda da prioridade isso é uma coisa que a gente estava querendo fazer o cara tendo trobofares do libertarianismo brasileiro não perderam meu ponto mas não é só do libertarianismo brasileiro deixa eu concluir meu ponto a questão é que talvez a gente não tem ferramenta eu acho que a gente não tem ferramenta suficiente para julgar se isso foi ou não uma boa estratégia porque a gente não serve o resultado talvez assim determinado eles fizeram isso buscando alguma coisa se eles conseguiram atingir esse objetivo ótimo a ação foi feita se extrapolou esse objetivo tem que ser analisado se extrapolou com uma gente que foi bem-vindo que acrescentou alguma coisa ou acabou perdendo muito que talvez não tenha sido bem-vindo eu acho que assim olhando de fora a gente não tem tanta ferramenta assim para manipular para decidir se foi uma ação boa ou não a gente está analisando assim ao ao é sei lá dá pra ver eu acho que não é suficiente você tinha levantado um monte de tempo é eu queria sair um pouco dessa questão de de voltar um pouquinho nessa questão de do alfamex da alfamex antes da discussão e para esses viés tentar isso a primeira probabilidade que você comentou do alfamex da questão do islã por exemplo ele da não sei se só precisa que sabem da revolução dos malês que é como se na bahia se eu não me engano foi um período da regência em 1835 ou eu acho que foi justamente a revolução de negros escravos todos eles islamizados de povos diferentes da africa todos islâmicos que pregaram justamente uma evolução de negros islâmicos que iriam tomar o poder de matar os brancos mataram os pardos e matar os negros que fossem cristão ou que fossem do bandoblé os negros e os negros são exatos então sim os problemas nada menos parecidos com o que tinha lá já aconteceu nos grados do século XIX que foi uma curiosidade e segundo o que o Luiz comentou do que pode ter acontecido do do ventre negativo dessa oposição do do alcanismo assim é um pouco complicado falar de ficar especulando sobre a história e tal mas assim e alguns indícios disso é um aprendiz como alcanismo entrou na guerra pela escravidão ou seja usou a escravidão como presente pela guerra mas o o efeito do do sul na guerra foi tão forte que o sul não voltou o sul teve algum ódio assim no partido republicano décadas assim e só foi acabado o sul só foi voltar no partido republicano com o Gratidão a Língua. Não, não, não era pelo Língua. Mas isso é um dos dados que apoiavam os negros sempre quando a gente não precisa. Você tentou pesquisar, existe a tentativa. Existia a tentativa de derrubar a Lei Tintal antes do governo de energia, mas existia um freebuster contra ela, de não sei quantas pessoas, que foi comandado por mesmo forte democrata. E essas tentativas de derrubar a Lei Tintal, foram comandadas por governo de energia republicana. No governo do Kennedy, que era um democrata, agora sim. No Congresso, existiam partidos, existem democratas e republicanos a favor da lei. Mais republicanos, agora sim, existia uma alça de democrata a favor, se posicionavam comandadas contra. Agora assim, tradicionalmente, historicamente, quando a gente ficou brigando, ele tentou mais do país. Claro que a gente sabe, existia um ódio do Sul contra o Brasil brigando, independente de muitos, muitos ódios, que foi extremamente com isso. Você pode, se você falar do ódio, que pode ser causado, do Sul, pela questão da guerra e tal, do ressentimento, que a gente tem que pegar o Supremo. Não, não, não. Porque eu acho que é um momento. Vale a pena ser pensado se a guerra não pode ter causado o narcismo ainda maior do que se a coisa do Supremo aconteceu com a sociedade. Eu tenho certeza que a gente tem que o Sul se separou pelo ele como foi presidente do Prevê. Tenho certeza. O fato dele ter feito a guerra, acho que ficou muito político se o Calais foi para aquela guerra do Supremo. É interessante dizer que qualquer Estado tivesse se separado por qualquer motivo, ele teria ido para o próprio liderativo, teria ido lá, teria feito guerra, teria tomado guerra. Eles colocam a culpa naquela rua, aquela enfeitada da história, talvez. Talvez. Talvez, se tivesse sido isso a culpa, talvez, por especulação, poderia ter acontecido uma uma pensada a escravidão de maneira mais mais natural, menos imposto, e poderia ter causado uma refeição negativa durandosa. Talvez com do Brasil é muito complicado. O próprio todo o Brasil não podia passar isso, porque a base de apoio dele tem que terá contra os escravocrados. Na Inglaterra, o povo fala muito que ah, não, foram os... o povo da Inglaterra é um grande roubar, isso é uma luta escravocrata, uma luta tanto escravocrata, muito forte na Inglaterra. É só no começo. Existem vários mercados de consumidores para ter explorado antes disso, e estavam lá as pessoas lutando no parlamento em vez para ir à terra, lutar contra, lutar contra o fevereiro, tudo assim, as coisas são muito mais complexas, assim, do que isso. tem que ser colocado como... tem que ser considerado, tem que ser colocado como um fator de fatores. É só... É... Só porque eu vou inclusive mesmo para terminar assim. Eu não sei o que você disse sobre... a atitude dele, e tudo assim. Eu tentei eu explanar assim, não com o modelo ideal de ativismo, ele tem só considerado um modelo, você pode se aplicar a qualquer tipo de ativismo. Mas eu sei lá, fracassei lindamente, Não sei o que aconteceu, o ensaio duas vezes, acho que, antes de tanto ensaio, eu saturei, e fiquei dentro de um ponto toda hora. Mas, eu tentei considerar por isso, não importa com a pessoa ativismo, você pode seguir a linha do ódio ou a linha do diálogo. A linha do diálogo, ela sempre se mostrou efetiva. E o ódio sempre causou mais separação e não conseguiu a minha vida. Então, só para concluir, é isso mesmo. É... Eu só queria dar um recado para os jornais, conto algumas coisas assim, que eu falo. Primeiro, só quer comigo, mas eu sei que ele está real. Mas, Adelio, eu acho que a gente está acontecendo um movimento de mudança aqui no Brasil e o pessoal não está percebendo. Eu acho que, eu vou descontar de você, eu acho que o presidente de hoje é conservador. é um movimento de princípios assim, reacionais, eu vejo isso, é um movimento de princípios eu vejo isso forte, na culpa, eu vejo isso, eu vejo isso, é, você não tem mais a pena. Eu gosto mais de esquerda e morar aqui. Não, eu gosto mais de esquerda e morar aqui. Eu gosto mais de esquerda e morar aqui. a EP, eu não sei, eu acredito que a gente pode ler para ter o melhor do que a gente tem. Tem de melhor? Obrigado. Não vai assim. É, e eu quero tentar, melhorar, pessoalmente, a música muito grande, os conservadores. Eu acho que a gente não, e é o que eu vejo muito, falta na internação. falta a gente conversar com os personagens. Por exemplo, o cara, o cara, que é, a gente também se tem mais para a exposição para começar com o cara que é do PSD, o cara que é do, que é com o cara, que tá meio perdido pelo conservador. Por exemplo, o problema do conservador no Brasil, é embasamento ou de leitura mesmo. O cara que ele tem princípios, ele tem que ser nasções pessoais conservadoras, ele acaba tendo o Brasil como referência, caras como o Bolsonaro, caras igualados, e ele não tem um burro de referência, ele não tem um quirk de referência, ele não tem um coer de referência. É, isso, exatamente. Eu acho que seria interessante pegar algo, por exemplo, as obras, por exemplo, e trazer, o que é que tem para falar que a EPM pode aproveitar? O que é que o Kirk tem para falar que a EPM pode aproveitar? Eu acho que falta essa fonte desses caras que fazem isso. não. A última aqui é... A última aqui é... Não, eu acho que a gente tem que apresentar tudo. esse, porque eles são ... ... ... ... ... São pessoas que conhecem o conservadorismo, então agora é possível o conservadorismo social. E existem diversos espaços de conservadorismo. Eu quis dar um brincar, só que o conservador no Brasil, ele na verdade é um conservador de esquerda. Ele pontuava por que ele seria de esquerda, porque ele é nacional de desenvolvimento, porque ele acredita que o governo tem que fazer tudo por ele. E aí ele entra com um discurso trocado. A parte de conservador pelo nome, ele pede uma coisa muito da religião, de um negócio do desconfiado do outro, porque o outro é diferente. Não é um conservadorismo automoso, conservadorismo europeu, conservadorismo inglês, conservadorismo social. Não, justamente. Bom, e não quer dizer que eles façam essa alma de baixo. Eu acho que o parlamentar, em qualquer um, no gramado, principalmente assim. Mas, principalmente, também, o problema é o seguinte. Falta, também, dentro do movimento militar, o conservador, o governo liberal, você entender melhor, também, o cara que vai no ambiente, você sai para de frente, o Estado está parado de ficar, e tem um voto ali. Eu acho que o governo liberal tem que entender um pouco do que é o conservadorismo. Tem muita gente, desde o próprio governo liberal, que acha que o conservadorismo é Bolsonaro também. Não é só o conservador, muitos liberais acham que ele tem essa visão. E, muitas vezes, ele ignora o Carlos, por exemplo, com o Carlos Arsena, que, talvez, tem coisa muito melhor para sonar ali do que o Bolsonaro, com certeza. Então, eu acho que, principalmente, também, isso tem que entender o movimento liberal. O movimento liberal, para achar o conservador, como se o cara quer manter o status quo, ou seja, o conservador não quer manter o status quo, é, o conservador também, se o liberal achar que o conservador, ele é o cara militarista, a gente não vai conseguir diálogo com ele também. Mas, será que o que o Carlos também quer militarista, ele também que está nessa, o que a gente quer militarizar? Mas se ele está nessa esperança, todo mundo melhor, que vai voltar e chegar mais, vai voltar morto. Entendeu o que é isso? Então, será que a gente consegue apresentar o mercado como o melhor sistema de votar para ele, porque se o país tiver uma ordem na sociedade, que os próprios que vivem com o atalho conseguem construir uma sociedade melhor. Mas não é preciso ter que fazer esse tipo de atalho. Com o país, o mercado de exigência, o mundo de exigência, o mundo de exigência, o mundo de exigência. Por isso, o Estado de Liga tem um diálogo muito pouco hoje, que eles foram para as serviços anteriores. Eles foram para a supressão do Estado. Obrigado. 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 Agora, só queria falar um secado. Rapidinho, está a rede de risco. Primeiro que em dezembro a gente não vai ter reunião. Filipe. Filipe, então. Em dezembro a gente não vai ter reunião. Em dezembro a gente vai ter uma festa, provavelmente vai ser no apartamento do Filipe. Vou confirmar, dia 13. Eu vou me te xinga e depois peço um favor. O quê? Você xinga o Filipe e vai usar na casa, você não está cá. Ó, eu estarei tomando uns bons drinks. Aí, então a gente vai ter essa festa, a gente não vai ter reunião. Pode tomar as falas, vamos aqui. Em janeiro a gente volta às atividades. O Hipertopia a gente tem um caminho muito bom que foi o seguinte. Em metade do ano a gente, quando deu seis meses, a gente modificou. A gente trouxe a marca, a gente conseguiu um lugar, partiu para palestras. A gente teve uma evoluída. E do ano que vem a gente vai ter uma evoluída maior ainda. Porque além do que a gente já tem, a gente vai se especializar agora também. Eu até convidei nos meninos em que nós vamos começar a fazer o curso de escola ao cinema. que vai ser de seis módulos, seis aulas, que vai ser focado em... Nosso infame até já... Vai ser um pouco diferente do que acontece nas reuniões. Qual que é o nosso princípio da reunião? A pessoa que nunca veio na reunião, ela chega aqui e não vai ficar perdida. Ela vai se interagir, ela vai poder participar desse tema que ela vai entender. Porque, ou seja, não tem um cronograma. Tipo assim, tema da próxima reunião, não precisa necessariamente interligação com isso. O... 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 O curso de escola é diferente. O nosso curso de escola vai ser seis reuniões de... Tem que fazer inscrição, vai ser fechado, fazendo um lugar fechado. Vai ser separado a principal? O quê? Separado a principal? Separado a DPF. Separado em Beethoven. Nós vamos fazer uma reunião em outro sábado... Em reunião, o cara que chega e perde a terceira aula, ele não vai perder a terceira, provavelmente. Não vai ter interesse por causa. É mais por causa. Vai ser mais pra quem já tem algum contato, quer ver o curso. É por ocultar. O curso vai ser seis aulas, de fevereiro a julho. Em breve a gente vai trazer detalhes, a gente vai trazer formular a inscrição, os palestrantes, como é que vai ser as aulas, o local. Isso a gente vai fechar em dezembro e janeiro, e a gente traz contínuo de vergonha pra vocês. Então vai ser uma proposta totalmente diferente, até com o preparo, mas no campo econômico, de quem já está aqui há mais tempo. Então eu acho muito interessante, é um projeto mais ousado do nosso. A gente vai ter mais projetos com, a partir do ano que vem, parcerias, a gente vai fechar mais forte, com a delivery, com os eventos. Igual a gente já conseguiu divulgar a Sambelada na Estrada, né? A gente tende a crescer com isso. Eu acho que... Então o primeiro topia pro ano que vem, a gente vai aumentar. A gente vai crescer a gama. Outro recado que eu queria dar também... Primavera é liberal. Quê? Primavera é liberal. Liberal ou libertário? No Bentopia eu faço mais do fogo de BH. Um pouco rolar, por verdade. Aí também é... Meu sonho é... Eu vou dar uma certeza. Não, mas... Não, mas... Não precisa falar bem, não. Não precisa falar bem, é só falar. Não precisa falar bem, é só falar. Valditos como todos. Valditos. 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 A gente precisa de uma equipe forte para trocar isso aqui. É isso aqui. Eu vejo isso muito. Eu vejo isso muito. Hoje, no embertopia, a EPG precisa disso. A gente tem recurso, a gente tem projeto. O diagrama de novo, o costume é que a gente está em esses projetos. Liberdade economica, liberdade humana. O que a gente falta é material humano. A gente precisa de pessoas com discussão para trocar esses projetos. São projetos de bom... Você tem que mais projetos excelentes, a gente tem ideias excelentes, a gente precisa tanto de metropia, tanto de EPR que precisa de material humano para trocar os projetos ou seja, recursos a gente tem e projetos a gente tem e é muito importante, eu queria que a gente de quase toda a município da praça a gente precisa dessa equipe grande, a gente tem uma meta bem usada para os testes e a gente vai alcançar essa meta se Deus quiser e tentar formar algo que em 2015 acho que é o ano da EPR acho que a gente vai ganhar destaque nacional questão muito nova que a gente tem hoje vamos virar referência eu acho que é importante você tentar fazer parte disso pode dar um aviso? pode isso aqui é uma coisa muito mais legal dia 13 o firmado de metropia vai ser na casa do Felipe 45 reais é igual, você esquece da última festa mas por favor, não morram tanto igual foi a última essa gente é confortável é olha, eu quero um lugar para dormir vai ter cachorro quente não é para ir embora não é para ligar o táxi não é para ligar para o táxi mas essa opressão que você fez com a Amanda agora é a última vez para quem não for você vai me atar olha, também convido aos que estiverem fora do Brasil na mesma data se quiser dar uma pasta se quiser dar uma pasta da Lain Assal é o meu aniversário no mesmo dia é rápido fácil voltando para a festa a gente ainda precisa de um nome vai ser 45 reais open bar open food open liberdade é importante eu sempre foco sexual open love open bar open love é que a gente precisa de um nome também se alguém tiver um nome criativo liberdade liberdade é é é é é é é é eu quero saber quem está vindo aqui e não tem esses vídeos aqui quer dizer que nós vamos distribuir gratuitamente quer dizer é é é é é é o pessoal que não tem você distribui o pessoal e eu também esses vídeos aqui vou deixar aqui para vocês darem uma olhada que é um deles mesmo você tem esses vídeos aqui é o seguinte é para a gente conseguir comentar a nossa biblioteca nossa Gustavo como é que funciona o nosso sistema de poética já que está a biblioteca a gente tem um lugar a gente tem um lugar a gente tem um processo socialista nos três viria agora em três reuniões é o direito de treinar o livro da biblioteca que a gente está podendo fazer um esquema de sepeca hoje nessa reunião e na reunião que vem a gente tem um mês com um livro para ler acho que é um tempo suficiente e um livro para outra e aí é 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 mas aí eu anoto a pessoa que pegou a minha parte e devolveu mas não tem isso você fica comigo só se tiver alguém na fila do Spero é chegou cedo chegou cedo para a União de Janeiro vou entregar um pouco mas é isso o Felipe já até pegou a revista e tal e aí quem quiser pegar um livro aqui é porque hoje com a chuva o Pedro Leopoldo balançante vai ficar em 5 horas nós vamos bater uma foto a gente sempre bate uma foto no final e depois nós vamos nos arrepiar o que é mais importante eu tenho tido uma foto de você